Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 12 de Junho Saudação Trinitária Essa é a nossa sementeira e hoje vamos ouvir, refletir e meditar Numa das pregações mais bonitas de Jesus Quando Jesus subia ao monte, era para fazer uma sementeira especial Um grande sermão, um ensinamento maravilhoso É assim a sementeira de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor Do Divino Espírito Santo estejam convosco Que seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo Falai Senhor, proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximando-se de Jesus E ele começou a ensinar Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Estamos semeando, semeando, semeando Como Jesus quando subiu a montanha E ali ele fez os discursos mais bonitos As parábolas do reino O reino comparado ao grão de mostarda como a fé O reino comparado ao tesouro escondido Mas hoje a liturgia nos apresença a bem-aventurança Bem-aventurado você Você é pacífico, não é? Bem-aventurado você Você é misericordioso, caridoso, não é? Bem-aventurado você, querido amigo Você luta pela justiça Bem-aventurado você Que muitas vezes é criticado, caçoado no seu trabalho Porque fala de Jesus, de Nossa Senhora Porque fala das coisas de Deus Você é bem-aventurado Você Porque você segue o caminho de Jesus Que nós sejamos bem-aventurados Porque as bem-aventuranças significam Os caminhos de Deus Os caminhos do paraíso Os caminhos da graça de Deus Vamos procurar os caminhos das bem-aventuranças No final deles está Jesus a nos esperar E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que, conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegará a glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pensamentos espirituais de São Luís Orione Que as injustiças não nos enfraqueçam Nem nos corrompam Seja sempre maior nossa confiança na bondade E na justiça divina Não obstante as realidades de injustiça As realidades adversas no mundo Somos convidados a perseverar no bem Combater o mal com o bem Que Deus nos ajude E nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante